Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos regressar ao primeiro dia de treinos. É verdade, vamos fazer exatamente o mesmo treino, os mesmos materiais e vermos como é que nós estamos hoje passados. Mais de um mês de treinos, todos os dias da semana com treinos diferentes. Vamos ver como é que nós estamos, se nos sentimos mais fortes, se nos sentimos igual, piores. O objetivo é que nós consigamos fazer um pouco melhor do que a primeira aula porque temos essa responsabilidade de estar mais fortes. Porquê? Porque podemos ter acompanhado todos os treinos até agora e de certeza que vamos sentir algumas diferenças. Para relembrar-vos o material que é necessário deste lado, cadeira, diferente do que temos feito ultimamente, uma cadeira para fazer os exercícios de tríceps, o colchão básico, uma toalha, só apenas o nosso chão, halteres, vou colocar dois tipos de halteres para o último exercício, estes maiores vão fazer o exercício de tríceps e o resto vamos fazer com os mais pequenos. De resto, não recebemos mais nada, só o espaço à nossa volta. Portanto, vamos começar o nosso aquecimento, ou à medida que vamos começar, ou relembrando quais é que são os exercícios de cada grupo, portanto, vamos aquecer dois, três minutos, é mais do suficiente, ok? Vamos começar com o colichinelo, como vocês já sabem. Ok? Afastem e juntem as nossas pernas. Ora, bem lá para cima. Respira, vai respirando-se. Bora lá, bem lá para cima. Toca. Dez, nove. Acelera-os. Quanto eu faço para dar a gente, gente? Acelera-os, vamos. Cinco, quatro, três, dois, um. Calma pegar lá de trás. Temos de sentir o nosso corpo ligeiramente mais quente, temos o limite e meio, ainda pela frente. Bora lá, dez. Nove. Vamos começar a fazer correr lá fora. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro, quatro, três, dois, um. Ok? Joelhos cá em cima. Mais devagar. Acelera-os. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Olha lá. Acelera-os. Um sprint. Dez. Nove. Olha lá. Pisa, pisa lá embaixo. Seis. Cinco. Para. Quatro. Posta direita. Três. Clare-os. Para. Um. Vamos começar. Desenrumamos. Vamos fechando os pés à medida que vamos fazer nas repedições. Para lá. Agaixando mais baixo. Avança com as mãos. Posição de francha. Flexão. Reboa. Força da barriga. Fechamos. Três. Três, quatro lições. Olha lá. Fecha embaixo. Olha lá. Se já for difícil fazer um agachamento, não faça. Um agachamento. Passem logo. Para a avançagem. Olha lá. Última. Última. Ok. Aquecimento. Quase, quase. Vamos colocar o nosso chão no chão para colocar as nossas mãos para ser mais confortável. Se for preciso. Qual é que é o primeiro exercício que ainda faz parte do nosso aquecimento? Ainda se lembram? 5 minutos de flexões de braços com tempo de execução em prancha. Ok? Antes, eram 10 repedições que sentimos mais praticados. Desta vez, vamos ver mais rápido. São 5 repedições, 15 segundos em prancha dentro de braços. 5 repedições, 15 segundos de prancha dentro de braços. Sempre assim, durante 5 minutos. Ok? Vou colocar uma roja. Quem quiser pode colocar aí desse lado. Se não, fazemos ao mesmo tempo. Quando estiverem, fiquem em posição 5, 15. Não se esqueçam, são 5 flexões, 15 segundos em prancha. Toquem o telefone, toquem o relógio. Vamos lá, 5 minutos. Vamos lá, começar com 3, 2, 1. Vamos lá, flexões. 2, nem muito aberto, nem muito fechado. Vai, 1, 2, 3, 4, 5. Vai embaixo. 15 segundos. Bacia, nem muito lá para cima, nem muito lá para baixo. Bora lá. Faltam 5, 4, 3, 2, 1. Passa para os braços. Vamos lá, de novo. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. De novo. Um minuto, chato, só um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Lá. Três, dois, um. Vamos lá, subimos. Cinco repetições. Vamos lá. Estamos quase nos limites. Vamos lá, cinco repetições. Um, dois, três, quatro, cinco. Antes dos braços. Vamos lá, vamos lá. Não desistimos. Vamos lá, dois minutos e meio. Estamos a bem caminho. Um. Dois. Três. Quatro. Respira os cobertos a ficar duro a partir de agora. Cinco. Vamos lá. Quinze segundos. Se precisar, descansamos. Bora lá. Feito, mais cinco repetições. Vai, mais duas. Se não conseguires, nós temos nos joelhos, no chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três. Quatro e cinquenta. Já passaram. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Bora lá. Menos de um minuto. Precha. Três segundos. Ainda conseguimos fazer mais uma bola de cada. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos lá. Últimos treinta segundos. Conseguimos fazer cinco flexões. Vai lá. Quinze segundos. Em prancha. Já estamos quentes. Este é o final do nosso aquecimento. Três. Dois. Um. Ok. Terminamos. O nosso aquecimento. É verdade. Já não nos lembravamos. Como eram estes cinco minutos. Intentos de flexões de braços. Como presta de braços. Durante cinco minutos. Olha bem. Temos. Seisenta segundos. Próximo grupo de exercícios. Três exercícios. Quarenta segundos. On. Vinte segundos. Off. Próximo exercício. Flexão de braços. Com posição esticada para o urso. Ok. Segundo exercício. Tríceps. Na cadeira. Mãos. Vai na cadeira. E lá abaixo. Subir. Esticar bem. Teveu. Ok. Só o risco. Terceiro exercício. No outro treino. Que tem sido. Os dois braços ao mesmo tempo. Hoje vamos fazer quatro repetições para cada lado. Ok. Depois desce e fica o outro. Ok. Vamos lá. Lá em baixo. Preparamos. Flexões de braços. Uma. Estica. Sem pressas. Estica. 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 Vai lá atrás. Lá em baixo. Segundo. 20 segundos Para passarmos para o próximo Vamos tentar na nossa caverna Vamos lá Preparamos 5, 4, 3, 2 Vamos lá mais baixo Estica 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 Sente bem o tríceps Lá embaixo vai pegar Empurra Prende bem o tríceps Não interessa a coisa muito rápido Mexi ao lugar Contigo bem 10 segundos 3, 2, 3, 2, 1 Ok, são 3 exercícios Nesta ronda E vamos fazer 3 vezes Os 3 exercícios Ok Vamos escolher um dos lados Queremos começar A elevação lateral Só que vamos aguentar Um dos nossos braços Sempre Só vamos fazer 1 e o outro fica A elevação lateral 1, 2, 3, 4 Fica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos voltar de novo ao primeiro exercício, puxa nas elevações, a seguir a vez começamos com o braço direto, começamos com o braço esquerdo, no vosso se for ao contrário, faze ao contrário, lá em baixo agora, flexões com posição de urso lá por trás, ok? Bem, preparamos, três, dois, um, vai lá, estica bem lá atrás, esticamos, 5 segundos, ok, vamos à galera, como é que estamos? Respirem, tem 20 segundos para descansar em vez do tempo, respirar, 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 ok? Preparamos, vai lá, vai lá abaixo, estica lá para cima, vamos lá, 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 vamos estica, aperta bem o cotovelo, perfeito, vamos aos halteiros, vamos começar com o outro braço, já perceberam, um, faz as condições, fica lá em cima, cotovelo, sem ser a mão em cima, o cotovelo, e vem o outro, ok, para lá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, para lá, quatro, ao outro, peço desculpa, um, dois, três, quatro, aguenta, um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, agora, agora, uma, duas, ok, respiramos fundo, respiramos, aproveitamos a despremerizável, última ronda, são três séries deste circuito, a seguir vamos ao chão, extensão do tronco, vamos trabalhar as nossas costas como o maior mal nós fazemos, apenas o número de repetições e de séries, é que varia um pouco, ok, ora lá, preparamos, três, dois, um, vamos ao chão, flexa os braços, e o suco, lá atrás, estica bem os braços, conta da parte da parte da ありência dos barata e instalação, a fez parte da parte do tronco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, cinco, seis, cinco, 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 seis, cinco, dez, Vamos à cadeira, sentamos Colocamos as mãos, preparamos Pulsamos Vai em baixo Bem devagar Quem quiser dificultares, coloca-nos para calcinhares Aperta bem em cima Para atender as fumes Sem pressas Estávamos a vacilar nesta última repetição Vai lá, quem traz é não desistir Vamos colocar a nossa carreira em vários lados Já não vai ser utilizada Vamos lá Vai Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Bora lá Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Fazemos dois pontos do lado Um Dois Dois Só para compensar Para ficar descompensado Vamos utilizar o saltejo da mesma Para fazer a nossa extensão Do tronco Séries sem peso E séries com peso Vai ser o seguinte Duas séries de doze refeições Sem peso E três séries de doze refeições Com peso Ok Acrescentámos uma série Sem peso E acrescentámos uma série Com peso Ok Vamos lá Sempre evoluindo Vamos saber Vamos conseguir perceber Que estão mais fortes Se cumpriram Todos os treinos Até agora Bora lá Sem mais fortes Deitamos-nos no chão Agora fechamos os nossos alunos Dez Esticamos os braços Para quem é para a primeira vez Que está a fazer esta aula Aconselho de que façam outras Anteriores Mas Se já volta Neste momento A treinar Wink Vamos fazer Bem o movimento Circular Mas sem as mãos no chão Ok Vamos lá Vamos lá Doze repetições Duas vezes Os pés não sobem no chão O tronco sobe Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Esperamos Esticamos Esticamos lá atrás E voltamos a fazer a seguir Exatamente igual Vamos lá Lê Vai baixo Braços Esticados De novo Subimos Signo Diz Quatro Diz jo 4 Última Esticamos, agora assim descansamos um pouco Porque vamos mudar o peso das nossas mãos Vão ser 3 séries Com os alpés de 10 repressões Reduzimos 2 repressões Mas aumentamos mais uma série Se pensarem bem Em vez de serem 24 repressões O peso Vão ser 30 repressões Ok Vai sentir-se a diferença entre as repressões Vai ser mais fácil Mas vamos fazer mais uma vez Ok Vamos buscar os nossos halteres Agarramos nas nossas mãos Os halteres nunca tocam no chão Sempre cá em cima 10 repressões 2 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Respiramos fundo 10 10 10 10 10 10 10 Bora lá, dez, 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 uma, dois, tem também os braços, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, mais uma, e é a última, a seguires, vamos passar o nosso bíceps curl, bíceps martelo, para terminarmos o nosso treino, ok, vamos lá, de novo, última, vai custar, esta última repetição já foi mais difícil, agora estas dez, vão ser bastante difíceis, agora lá, não desistimos, tentamos ao máximo, se for preciso, agora vamos os altés, e fazemos sem material, ok, só o peso dos nossos braços, vamos lá, subimos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Esticando lá atrás, alongamos já as nossas costas, subimos, colocamos do lado, enquanto descansam, Vou colocar o temporizador, no próximo, hoje um de exercícios. Ok, vamos agarrar, nos nossos garrafões, nos nossos materiais, mais pesados, eu tenho dois altérios de cinco quilos, podem ter os vossos garrafões mais a meio, mais em cima, como quiserem, posição, Bicep Curl, cinco repetições, em vez de serem dez, depois martelo, cinco repetições, tudo isto, durante um minuto, duas séries, ok, vão ser dois minutos de Bicep Curl, e Bicep Martel, cinco repetições, em cada vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cinco repetições, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, martelo, um, dois, o cotovelo não é específico, três, quatro, cinco, vamos lá, cinco, vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, vamos lá, adulto, um, dois, três, quatro, cinco, vai lá, Um, dois, três, quatro, cinco, martelo, um, descansamos 15 segundos, vamos fazer de novo, vamos lá, martelo agora primeiro, Um, dois, três, quatro, cinco, vamos lá, martelo, um, dois, três, quatro, cinco, sem passar o cotovelo, vamos lá, cinco, quatro, três, dois, Um, vai lá, começa a ser difícil, vai, um, dois, três, quatro, cinco, vai lá, martelo, um, dois, três, Um, dois, três, vamos salvos pelo relógio, vamos, causamos os nossos halteres, vamos ao lugar, vamos lá, Rodamos primeiro sobre o lancho, rodamos bem devagar, sentimos bem as nossas costas, a torsão, A um lado, e ao outro, ok, afasta bem o peito, A frente, empurra, costa bem lá para trás, braços ao nível dos ombros, Braços à frente, como é que se sentiram ao fazer de novo o primeiro treino de todos, Com algumas diferenças, com a obra em termos de tempo, de repetições, de discussão, Mas, como é que se sentiram ao fazer os mesmos exercícios, deixem-nos tentar-vos, Para eu ler, para saberes, se está tudo bem, se conseguiram, se sentiram muita facilidade, muita dificuldade, A frente, a frente, a trás, então, mova o antebraço, A frente, Bala para cima, Bala para cima, Ok, espero que tenham gostado, espero que tenham sentido bem em fazer estes exercícios, este novo, esta nova aula, não é nova, mas com algumas diferenças, espero que tenham sentido as diferenças desde a primeira aula até agora. Espero que fiquem bem e até ao próximo treino.